Você tá ajudando Boa, João! Boa, galera, oi Ô, Mara, eu morri Você ficou sabendo o motivo? Não, foi bater, foi? Bota, bota, bota! Bota! Mara, como é que você tá tão poderosa assim? E aí, galera, beleza? Aqui é o Artur, e aí você gostou de mais um vídeo Hoje, eu e a Mukkei estamos nesse mundo do Minecraft Porque a gente tem que tentar se matar, tá ligado? E vai ser que meio que difícil Não, agora não, agora não! Agora não, tá fazendo... Caraca, velho Tu acabou de pegar os... Animal, animal, cagou... Já cagou o vídeo! Cagou o vídeo! Ganhei! O próximo é seu! Eu ganhei, eu ganhei! Hoje a gente tá, tipo, quase imortal, tá ligado? Quase não, vou matar ele! É, porque ele não tava ativado ainda Agora tá ativado Deixa eu testar uma parada, mano Ok, a Arquiflecha é uma parada que mata Mas não vamos tentar tirar um no outro, beleza? Beleza, pô, beleza! Ó, toma uma poção, toma uma poção Vai ficar valendo que eu ia tomar uma poção, beleza? Beleza! Toma uma poção aí, tomamos Você tá se sentindo imortal aí? Ah, moquice, eu duvido tu acertar uma flecha Você desviou de uma poção! Ah! Eu acertei? Não! Quem acertou, mulher? Tu acertou alguma ovelha, moquice Tem ovelha aqui? Mara, eu tô aí, por acaso É, John, cadê você? Exatamente! É porque eu não tô aí Como é que você acertou a flecha que eu não tô aí? Eu tô voando, Mara Eu apertei spa Não pula! Eu já pulei Eu já fui, mas eu fico flutuando Eu não vou pro spa federal, não Ah, tô te vendo E, John Oi, Mara, não? Não adianta com a armadura ou sem a armadura? Tô bem, tô bem, John Tá, vamos tentar zerar o mercado desse jeito, beleza? Já percebeu que a gente congelou o oceano? Que fácil, né? Oi, Mara, também? É o seguinte A gente já tem tudo que a gente precisa Agora vamos fazer o portal para o Nether Olha, tinha uma ravina, John Vai, preso de portal para o Nether só Quer dizer, preso de ferro, né? Meu amor Ah, não pode pular, Mara Ô, você falou aqui, né? Não pode pular, velho Não pode pular Eu tô pulando, por quê? Eu tô pulando mal Que era horrível Trai a madeira, trai a madeira pra mim Que madeira? Eu tô voando, meu anjo Madeira Quando eu cair, a gente conversa, beleza? Caindo Madeira Tô caindo Por favor, madeira Eu vou lutar, eu vou lutar No momento que eu tiver madeira Ah, o portal ali quase completo já É esse mesmo, Casey É, meu amor Vem Tô me ensinando um astronauta Cheguei, meu amor Não pula, pelo amor de Deus Não pula Precisamos de... Não pula, não pula Cuidado quando pula, beleza? O que é que falta aí, senhora do portal? Dá pra quebrar na mão? Dá não, vai ser difícil aqui Mas não consegui Bom, Casey Você tá fazendo o portal já? Ué, não é? Como é que você conseguiu quebrar aquela obsidia? A mão Caraca Dá pra quebrar a bozinha na mão? Dá Ô, se dá uma ajuda... Vou te trazer de volta, tá? Obrigado Faz o suporte bom pra mim Tá, a gente vai precisar de ferro Pelo menos de ferro Pra fazer a coisa de lava, beleza? Exatamente Ô, e já tem lava aqui lá do portal, né? É só terminar É só pegar ferro, bebê É só pegar ferro Tá bom Vou botar pra curar ferro aqui, beleza? Ai, me gasto aqui com minha própria baba Ai, meu Deus, é muita baba, galera É, eu babo muito Sou muito babona É, os cachorros dela Tô babando Eu vou te dar effect clear Porque... Não, não quero Não aceita effect clear aqui Eu vou me dar night to vision Só assim pra eu viver Senão eu não consigo Eu vou falar uma tocha Tá, tô na caverna Já encontrei ferro já Nossa, o ferro é mais rápido do mundo Ô, por que o ferro vem esquentado, hein? Devia vir esquentado Eu acho que não, né? Acho que eu não quero nada também, não, né? Imagina Já tá fácil, né? Eu quero ferro esquentado Por que veio um poção aqui dentro da fornalha Veio um poção no da fornalha Da da Crafty T Por que aconteceu? Um frasco de poção Vem isso aqui, ó Dentro da fornalha Isso aqui é bugado Ah, não Tá, era que eu tomei no começo do vídeo Check-up semanal Entendi, entendi Tudo bem Peguei, vamo lá Muito bem, Ligeri Muito obrigado, Ligeri, né? A única que você tem que esperar É essa fornalha ficar pronta Pronto Você quer fazer o negócio lá? Vou fazer o que? É, botar ou não, botar ou bota lá? Toma o meu balde, dropi atrás de tu Eu quero mais de um, eu quero dois Dois baldes pra quê? Porque um outro botar água E outro botar água Mas você não consegue ficar revezando um? Não, meu amor, eu quero dois Tá bom, vou pegar dois aqui pra você Tô trabalhando Eu faço minhas exigências de trabalho Ai, 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 que cansada São as minhas exigências de trabalho Ai, preguiçosa E afins Ah, é? Então faça aqui Com o seu jump Ô, por que tem netherrack aqui, Mukase? Porque o portal tá em cima daí, próxima pergunta Ah, tá, obrigado Eu falo netherrack na caverna Cara, tô achando umas coisas estranhas no vídeo Mas não é estranho, tá? É tudo explicado pela Mukase aí É tipo, galera, olha os ETs Não, isso aqui ali é apenas um farol É, mas notícias Eu chego perto da água, ela vira lá Ela vira gelo Quebre com a mão Vou pegar essa lava Pera aí, se onde eu ando vira gelo Se eu ando na lava, ela vira gelo Não, não, já pensei nisso já Mas você quer quebrar o brasilio com o que? Quebra de diamante Não tem que cair de diamante Não, eu ia botar ali em cima e pular, né? Ah, falando de diamante Vamos procurar um diamante Vai lá enquanto eu tô fazendo aqui Deve ficar muito mais fácil pra isso aqui Vai lá enquanto eu tô fazendo aqui Bora ver quem encontra primeiro Assim que você terminar, a gente vai Tá bom Deixa eu pegar essa Ah, eu tô pegando madeira Eu tô sem madeira Cara, é minha água Que água? Não peguei nenhuma Deu pau daí Tô doidando, né? Sei, a idade aceita Na hora de aceitar a idade, né? Não apreta Ai, merda Me puxa, me puxa, me puxa, me puxa Tá, a gente tem que achar cascalho Cadê minha lava? Cadê minha lava? Cadê minha lava? E eu sei lá, mulher Tua lava Peraí se tua lava é pra mim Ai, me puxa Tô aqui, tô aqui, tô aqui Tá, falta o cascalho pra gente ligar Mas antes vamos procurar o diamante Que a gente pode achar cascalho lá embaixo também Fazer uma queda de ferro pra você aqui Não tem de ferro De ferro não tem não, animal Eu fiz teus baldes Ai, achei cascalho já Você me fez um balde Eu não recebi o segundo Oh, tá dropado ali então Tô cago com picada de madeira mesmo É isso aí, galera Picada de madeira até o fim Bom, eu tô fazendo aqui, né? A minha queda de madeira vai quebrar, eu acho Mas de boa A minha quebrou aqui já Pra que que eu tava abrindo a creche de tempo? Eu tava fazendo alguma coisa Que eu não sei pra que que eu tava fazendo Pica de pedra Ah, é Sabe que tem dois neurônios a menos Eu completo com dois Estamos todos que tu tem Com todos que eu tenho Dá certo Dá certinho a conta Tá, vou achar aqui o diamante Tô na camada mais ou menos quanto? Doze Por aí Agora encarra pro lado assim Mas não adianta achar o diamante Não pegar o diamante, viu? Oxe, tem isso ainda? Tem Tá bom então Ah, é porque ela tem de pedra Já quebrou É óbvio que tem, vida Tá bom então Opa, achei lava É, ô Mara Mas pra você falar isso Você já encontrou o diamante? Não, você já Mara, esse tom de voz aí De eu já achei Eu não vou te falar nada Não, né, vida Senão você ia ver ali Tá bom Não, mas você já tem achado Agora você vai pegar Agora eu estou indo atrás do diamante Tá, ainda já pegou Não, eu estou indo atrás dele agora Eu estou preparada Que vai pra cá Tô sem madeira Caraca, cada um com seus problemas Vai ter que subir agora Pra pegar madeira Eu acho que eu vou ganhar Essa disputa Eu tenho dois ferros só, galera Estou prestes a ganhar Essa disputa Achei flit Como é que eu vou subir, Mara? Achei flit Você tem muita pedra Mas eu não tenho Como subir Você não tem muita pedra? Só tenho uma forma de subir, galera Ah Ok Eu achei a madeira Na verdade Mentira! Achei, achei Era tudo mentira Você achou o diamante Não, eu achei a picarela de pedra Mentiroso! Tá, eu vou falar no Tava, tá? Agora se a gente me chamar de burro Vou ficar triste Tá na fornalha Vamos falar, né? Não, não, você combinou Você combinou o que eu ia falar Nem um pouquinho, né? Não, você combinou o que eu ia falar Nem um bobo, não? Não, não Um bobinho Bobinho é o máximo que olhe Já aceito meu bravo Você é meio bobinho, né? É, acontece, né? Acabou minha picareta de novo Já quebrou duas minhas já, meu anjo Vou fazer aqui quatro picareta Lápis azul de vale? Não Que lápis azul de vale? Tu quer usar isso como lápis azul? Tá, eu vou fazer então Uma picareta aqui de ferro Já pra garantir, né? Quando achar o prêmio Fazer direito Totalmente Porque eu acabei de ficar De ferro Não, não, ferrou de verdade Por quê? Tem uma adeira Acabou minha picareta Olha na fornalha Ah, pelo menos Sendo bobo Eu tinha madeira no final, né? E agora? O que eu faço? Não sei, velho Tá muito triste Vou ter que subir Essa é a subida da derrota, galera A subida da derrota? A subida da derrota A caminhada da vergonha, ó Você quer que a subida da derrota Você tem que subir Enquanto seu amigo tá lá Tentando achar Enquanto seu amigo tá Acho que não vai achar Meu Deus do céu Cadê o... Achei... Meu irmão... Achei... O que eu falo? Achei... Você me matou Você me matou Você me matou Por que você me mataste? João? É, achei Ganhei Claramente que é a vitória já, né? Meu Deus, olha o que a gente... Mano, um diamante Que as pessoas falam por causa de um diamante, tá ligado? Bom, então vamos lá, galera Eu achei o diamante Então vamos atrás do portal Eu tenho que dar barro de novo Perdi a poção Não foi, não foi? Foi, não foi? Perdi a poção Porque alguém me matou É, óbvio que você mereceu morrer Mas por que eu mereci morrer? Tem alguém que roubar de mim? Que você me matou também Eu tenho agora Cadê o portal? Você tá aí em cima? Não, não tô no portal Oh, meu Deus Eu vou cá pra cima então Vou achar esse aqui Pelo menos eu perdi o efeito da poção, né? Que era OP pra caramba E eu quase morri várias vezes por causa disso Não, a poção... Não, a poção me fez mal Me deu um azia Oh! Tá, de boa, de boa Perdi o flint Perdi o flint? Perdi o flint Vamos fazer o portal, galera Terminar o portal Meu Deus do céu Não dá nem pra pegar a pele Porque ele sai voando Ô, Mara Eu só tenho um stick, Mara Fala esse paranha Que você voa Deixa eu matar na mão Poderoso, poderoso Um esqueleto triste Viu aqui me dá um soco Uma flechada A mesma hora a flechada voltou pra ele Chega Sério? Tá, consegui fazer um ferro aqui Vamos lá Estamos aqui na fortaleza, amigos Agora Temos que achar Blazer, né? Vai pegar Blazer Que o Moonquist tá pegando Endermas Tá bom Pega os Endermas Eu pego os Blazer Cadê os Blazer? Achei os Blazer Escudo? Tô com escudo Tá tudo bem Não tem pra que ter medo São apenas Blazers O que? Usei uma pérola pra chegar nos Endermas E conseguir mais pérola Mais quantas pérola você conseguiu? Duas Foi investimento É, porque eu ia falar Se fosse só uma Aí eu ia falar Foi um a um e saí, né? Tá, apareceu um Blazer Mas não tem um Spawn Blazer aqui ainda Deixa eu comprar um Spawn Blazer Não tem Blazer aqui Oh, achei! Tá, pode vir, galera Pode vir, galera? Pode vir, pode vir Que galera? Não, pode vir uns Blazer Ah, tá Tá falando comigo Eu era a galera Não, você é pouca gente Você é uma só É, eu sou só uma, né? Eu ia fazer isso Caralho, cadê a pérola, velho? Um tapa no ele Ele vai embora Tem quantas pérola no mundo? Eu acabei de usar uma para investimento Ai, investimento Treze agora Valeu a pena Tá bom Olha, eu tenho uma ideia Tô pegando os Blazer De fato, eu acho que mais de dois Blazer Eu termino, tá ligado? Só que Eu tenho uma pergunta Pessoal Não Só não tá o portal? Tá, tô do lado dele Ai, tá tudo bem Fica aí Porque se eu não tivesse aí Aí o Blazer E seria triste para ambos Ambos é Eu e você Oh, para com esse investimento aí, velho Vai sair no negativo Tá dando certo, tá dando certo Tá bom, eu tô com quatro pérola Só quantas? Tá bom, então Falta só mais do Luiz aqui Só quantos Blazer mais ou menos? Uns dois Mais uns dois ou três Quantos Blazer faltam? Eu tô com... Ai, ai! Veio todos Ignora, amor Ignora, ignora Tá do lado do portal, né? Quero o portal Manda, imagina um grande Não sei É, não tem ideia Eu mando uma grande lágrima no meu olho Cara, ainda bem que você sabia Onde estava o portal Por isso que eu tinha um plano maligno De como encontrar o portal De volta Eu ia me matar, né? Jamais! Pois eu não ia reviver, não Você ia me matar Eu ia ficar morta Tá, me dá as pérola aí Eu tenho agora que Achar os dois Stronghold Bom, guys Estamos aqui na Stronghold É... Muita fome Muita necessidade de sobrevivência Pouca comida Pouca fome Agora está na hora de... Mara, é contigo Matar o que? Sua ficha? Cuidado pra não quebrar Para! Calma aí que eu vou quebrar Dá pra quebrar não, irmão Se quebrar, ele vai desaparecer Eu vou quebrar Eu vou quebrar Tchau Não, ficou bravo Faz não, mano Faz isso não Tá, galera Eu vou dar reload no mod agora E vamos ficar como a gente tem que ficar Ao mundo, tá ligado? Tá Eu vou equipar a armadura Ei, eu estou com a armadura Vou botar armadura nova Nova Olha A única coisa que eu preciso, velho É acertar uma flecha Não, João Só uma, vai Nenhuma, na verdade Meia flecha Eu vou lá tentar quebrar as coisas Nem precisa, amor Nem precisa Oi Eu estou caindo no void É mais de uma flecha, amor Não entra na minha frente Quarto mão Quarto mão flechada Correndo não ande muito não, viu, João Porque se você pode acabar caindo no void Como assim não vai Eita, verdade Mais uma, amor Eu confio em você Você está ajudando Boa, João Boa, galera Oi Ô, Mara, morri Você ficou sabendo o motivo Eu não vou me bater, foi Bota, bota, bota Bota Mara, como é que você está tão poderosa assim Você não botou a armadura Bata, 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 bata Bata, bata Eu vou bater Bata 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 Na flecha Na flecha, o que? Você matou ele na flecha Não sabia da flecha, não Foi tu, foi tu Fica parada Ixi, caraca Foi embora Ixi, cacá Galera, eu vou te ver Pra que vocês tenham gostado Gostou do seu like aí embaixo Com o meu canal E não me esqueçam de assistir esse vídeo Muito obrigada, galera Valeu, beijos e até Wai Fui